Desde sua criação em junho de 2006, a SilTV Canal 19.1 passou por muitas mudanças. Desde a modernização de seus equipamentos até sua equipe. Por aqui, já passaram muitos profissionais. Outros iniciaram aqui suas carreiras de sucesso e hoje estão no cenário nacional. Lá no começo, programas como o SilTV Esporte e o SilTV Notícias já cumpriam o dever de informar a sociedade. E a receita do sucesso e longevidade é a ética profissional, sempre valorizada pela direção. E também o cumprimento dos princípios do jornalismo. Notícias, reportagens policiais, entretenimento, política e apelos sociais sempre estiveram presentes na tela da SilTV. O reconhecimento chegou. O público acompanha e interage. E a gente agradece, claro, você que está aí do outro lado, que está ligadinho aqui na SilTV. Deixa eu mandar um grande abraço especial para o pessoal dos setores, aqui do setor Jardim Tocantins, pessoal do setor Sevilha também, que está acompanhando a nossa programação. Nós temos uma audiência muito grande no setor Campo Belo. Então, um grande abraço para todo o pessoal aí, ligados aqui no programa SilTV Notícias. Para essa equipe, não tem dia e nem noite. Não existem barreiras físicas que impeçam as de chegar nos lugares mais remotos. Na tela da SilTV, muita gente sorriu e também chorou. Comemorou, mas também ajudamos ao próximo, com diversos apelos sociais. Pegou fogo na instalação e queimou minha casa todinha. Esse é o telefone aqui da SilTV, você pode fazer a sua doação, se você tiver um fogão aí na sua casa, uma geladeira que você não usa mais. Por aqui, fazemos cobranças. EDB, vem cá, vem cá, consertar esse prejuízo que vim para cortar a água da gente, vocês vêm ligeiro, né? Agora vem resolver esse problema aqui. Também mostramos a solução. As principais ruas e avenidas de Gurupi, em situações mais delicadas para trafegar, estão sendo restauradas para melhorar a vida do cidadão gurupiense. Diante de tudo isso, a melhor forma de comemorar os 16 anos de história da SilTV é agradecendo a Deus. Equipes, amigos, parceiros, autoridades e todos aqueles que fazem parte da SilTV, direta ou indiretamente, se reuniram em um culto, onde a gratidão foi celebrada. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui em um momento que é singular, porque nós estamos aqui em um culto de gratidão. E não tem momento mais legal, mais próprio, mais feliz de estarmos do que em um local onde alguém separou um momento para agradecer a Deus. O reconhecimento de que toda conquista foi permitida por Deus e fruto de um sonho. O aniversário de 16 anos da SilTV foi comemorado como uma conquista. E o presente, quem recebe, são todos aqueles que acompanham a nossa programação. Esse papel que a SilTV faz é importante para nós, inclusive. Ela traz os problemas sociais que a nossa cidade tem. Então, se nós trabalhamos com o orçamento público e trabalhamos com o poder executivo, que é responsável pelo município, obviamente, a SilTV e toda a equipe lá trabalham com a gente. Hoje, as informações trazidas pela SilTV já viraram muitas delas pautas políticas, que inclusive consertadas pelo executivo. As demandas que vêm de vocês, nós conseguimos filtrar muitas delas e levamos para o executivo. A importância de se valorizar o comércio local também é prioridade. E aqueles que aqui anunciam estão satisfeitos. A gente acredita muito na mídia. Eu, particularmente, sempre acreditei na mídia e sempre está tendo resultado. E a gente tem que dar esse apoio, que é para a nossa região, de estar divulgando. Ele está só crescendo. Essa empresa que a gente está hoje aqui, completando 16 anos, eu espero vir aqui outras vezes, em outros aniversários, sempre estar progredindo. Porque a gente depende dela para divulgar o comércio local, regional. Então, eu torço muito para que sempre cresça e cresça mais. Quero crescer junto com ele. Para que um trabalho seja bem feito, é preciso que os funcionários estejam satisfeitos. E aqui, somos como uma família. Estamos juntos nessa caminhada. E hoje eu estou à frente de uma grande emissora de rádio, que é a CIO FM. Lá de Araguaçema, mas ela é toda administrada, toda gerida. Nosso polo administrativo é aqui em Gurupi. É onde eu tenho a honra de apresentar o CIO FM Notícias. E o coração sertanejo, à tarde. Não é à toa que está no ar aí, há 16 anos, que venham mais 16 anos. Amanda Maciel fala com orgulho da solidificação do sonho da CIO TV. Persistência e muito trabalho fazem parte desses 16 anos. Hoje é uma noite muito especial. É uma noite que nós estamos festejando mais um ano de emissora. E queria parabenizar primeiro o meu pai, porque não é um trabalho fácil, é um projeto de estado com muito carinho, muito amor. Nós somos uma emissora genuinamente tocantinense. Estamos competindo com as maiores do estado e talvez até somos a maior do sul do estado tocantino. Fico muito feliz que a gente pode contribuir com a história da nossa cidade, levando informação de qualidade e entretenimento para todo mundo. A imparcialidade é importante e, por isso, o reconhecimento por parte do poder público. Quero aqui parabenizar a CIO TV pelos 16 anos de existência. E a CIO TV exerce um papel muito importante em Gurupi. Informando, conscientizando, fazendo reflexões, utilidade pública. Então, cumpre muito bem esse papel. Portanto, parabéns a CIO TV e a toda a equipe. É muito importante essa parceria com os meios de comunicação em geral e com a sociedade. A Polícia Militar fica muito feliz de ter esse reporte da imprensa. Uma imprensa, um modo sereno de transmitir, sem o sensacionalismo, né, para ganhar telespectadores. Então, é admirável o trabalho da empresa e a Polícia Militar agradece o convite e parabeniza os 16 anos da empresa. No coração da CIO TV, muitos profissionais não aparecem nas imagens. Mas eles têm um papel muito importante para que a nossa imagem chegue com qualidade até a sua casa. E, para isso, equipamentos também precisam ficar ativos durante 24 horas por dia. E é assim que queremos estar nos próximos anos, levando a informação e fazendo parte da vida dos tocantinenses. Parabéns CIO TV, a primeira e única TV genuinamente grupiense.